O Planetário está com agenda liberada para as escolas que quiserem trazer os seus alunos nas sessões. Agora, para agendar, você tem que encaminhar um e-mail com no mínimo 15 dias de antecedência para o contato agendamento.planetario.gmail.com A instituição deve informar o nome da escola, município, ano, número de alunos, lembrando que a capacidade é de 120 lugares, professor responsável, tipo de escola e telefones para contato, tanto da escola como do professor responsável, além da provável data e horário de visita. As sessões acontecem de segunda a sexta, às 9, 10 e 11 horas da manhã e novamente de tarde, às 14, 15 e 16 horas. Para mais informações, acesse o site ufsm.br.planetario ou também pelo fone 3220-8226.